Será que você não saca aquele? Vai só zoar? Não, vai gravar, é normal Só que não é Ah, não tô zoando não, Coroa Tira esse negócio da minha frente, Zona Coroa garantindo o sax Vocês vão ver o sax Yamaha 23 agora sendo tocado com suavidade Agora ele tá zoando, amor, se liga Suavidade, pô Coroa vai garantindo o sax Oh, toca o 235 aí, vai Ah, você quer espanar o Coroa? 303, sozinho, sem baixo, não dá 235, vai, bem choradinho, vai Um amor imenso Esse é facinho Então vai, garante Vai pro YouTube, hein Desculpa, eu fiz cofão Sem a pescoceira é difícil Vai, Max, agora vai, Max, vai Depois nós vamos mudar a nota Deixa o Max garantir o... Garante o 235 aí, vai A Coroa quer te espanar, quer pôr o Max pra te espanar Depois põe pra ela tocar também Eu vou pegar a nota grave, tem que abrir tudo É, atrapalha mesmo Coroa garantiu o 235, agora o Max Depois a Corolete A Corolete tá dando lance Fazendo pesquisa Pesquisando Quanto que vai acabar o planeta O Max garantindo Não garantiu, não garantiu, perdeu pro Coroa Vem tá Vem lá Aí Vem lá Obrigado.